Olá, pessoal, me chamo Marcela Duque da Silva e estou apresentando o artigo Interações entre Neurociência e o Ambiente Construído, centrado no usuário infantil, a revisão sistemática da literatura, juntamente com a minha orientadora, Thaisa Sarmento, no Congresso da ABERC 2023, e sou da Universidade Federal de Alagoas. Portanto, o artigo faz parte de um capítulo da dissertação de mestrado em andamento e se aprofundou em dois campos científicos essenciais para o estudo. A neurociência, que é um tema para contribuir a entender sobre o desenvolvimento e as necessidades da criança na primeira infância, a fase dessas funções nervosas para adquirir o campo de movimento do corpo, onde o cérebro progride em interação com o ambiente na exploração livre, a ergonomia do ambiente construído, que estuda as relações entre o usuário e ambiente. Na realização das atividades cotidianas, assim como o Vila Roupa, em 2011, descreve sobre a ergonomia que extrapola as questões puramente arquitetônicas e foca o seu posicionamento na adaptabilidade e conformidade do espaço, as atividades que nele irão se desenvolver. Então, o objetivo geral do artigo foi apresentar uma revisão sistemática realizada com o intuito de aprofundar a compreensão da relação pessoa-ambiente e seus impactos no usuário da primeira infância, utilizando como estratégia de pesquisa o método Prisma. Utilizando algumas palavras-chave, como mostradas na tabela, exportando os artigos para a leitura completa, onde que reuniu 20 artigos, onde selecionamos títulos, áreas de conhecimento e motivo de inclusão para a leitura completa. A neurociência e o ambiente construído são estudos que estão em andamento, são como um quebra-cabeça, cada parte deste quebra-cabeça, como estuda sobre os neurônios motores, os neurônios sensoriais, a aprendizagem, a cognição, a linguagem. Então, Paiva de Gendô em 2019, traz sobre essa exposição do usuário em um ambiente em período de curto e longo prazo, onde as suas pesquisas normalmente estão acontecendo, são pesquisas longitudinais que estão acontecendo para a gente poder ter uma contribuição da pesquisa. Então, são estudos iniciais que a gente traz aqui para um conhecimento da importância da organização do ambiente. Então, Lichtenstein, eles descrevem a importância do uso do método observacional para identificar a forma e a função, o significado das ocupações observadas. Já que a gente estuda as crianças de 0 a 3 anos, elas são dinâmicas, tanto em suas brincadeiras, como em suas expressões de sentimentos. E também a maioria delas não são verbais para poder esplanar os seus sentimentos. Então, é preciso ter como arquitetos esse método observacional para compreender essa interação do ambiente e do comportamento da criança. Então, Maratonas fala que as experiências ambientais nessa faixa etária contribuem para as áreas cerebrais mais relevantes do desenvolvimento. E Ivan Pong fala que, ao contrário do design para adultos, o design para crianças requer uma compreensão sobre o desenvolvimento e os comportamentos das crianças. É um conhecimento que vai além das técnicas de um arquiteto. Então, a gente adentra em um contexto interdisciplinar para conhecer sobre como a neurociência pode impactar no cérebro, assim, consequentemente, estudando sobre o desenvolvimento na primeira infância para compreender as necessidades da criança em um ambiente. e adquirir esse campo de movimento do corpo, né? O cérebro das crianças, eles vão progredir de acordo com o meio de interação de um ambiente que possibilita essa exploração livre. E de Gebra, em 2022, ele fala que é um sistema dinâmico entre esse comportamento sensório e motor, o cérebro, o corpo e o ambiente. Então, o ritmo de desenvolvimento e a evolução deste é por meio da interação com a genética, com o ambiente, a educação e a cultura. Ou seja, é um contexto. E Chondry e Vani, em 2021, ele fala que o que e como eles aprendem, sabe e se comportam, são todos entendidos para esculpir seus cérebros de certas maneiras. Então, essa revisão pretendeu compreender a relação entre o ambiente construído como um meio de desenvolvimento motor da criança na fase da primeira infância, por meio da observação, né, tem essa análise que será realizada na instituição Vila Materna, que é inspirada na pedagogia da abordagem Picler. Temos as referências bibliográficas e muito obrigada, principalmente a FAPEAL, pela contribuição da Bolsa de Formento.